E olha só, ele chegou, Poco M5S. Estava ansioso para trazer esse celular aqui no canal e vamos juntos conhecê-lo. Então vamos lá, deixa eu já abrir aqui a caixa, uma caixa aí bem fixa, a tampa, e aqui está a criança, Poco M5S, ó, 64 megapixel, 4 câmeras, 6.43 polegadas, Full HD, AMOLED, hein? O processador é o Helio G95 e uma bateria de 5.000 mAh, mas daqui a pouquinho eu tiro esse plástico, vamos ver o que mais temos aqui dentro. Temos aqui uma capinha muito bom, excelente, vamos ver como é que ela é, transparente, padrão, né? Isso acontece muito, essas capinhas transparentes, porque a marca quer que você mostre o design do modelo, né? Principalmente para a gente que acaba trazendo o conteúdo também, temos aqui um carregador de 33 watts de potência, excelente. Eu gosto muito que tenha realmente um carregamento rápido e temos ainda aqui também o seu cabo tipo C, cabinho aparentemente de boa qualidade. Vamos ver aqui o tamanho dele, temos aí um metro, um metro de boa para você carregar. Ah, e temos aqui também a pecinha para abrir a porta, né? De gavetas de chips, de operador e também cartão de memória micro SD. Vamos aqui realmente abrir o Poco M5S, olha só. Ih, facilidade para tirar, hein? E olha como é que... Rapaz, gostei, hein? Gostei do design, olha aí. Lembra um pouco, né, o modelo de alguns outros modelos? É lisa, é uma estrutura lisa. Hum, tem cara que arranha com um pouco de facilidade, hein? Vou ser sincero, tem um pouco o cara que vai arranhar com facilidade, mas... Eu trago em outros vídeos depois a minha opinião, mas em primeiras impressões parece isso, mas ele é bem brilhoso. É realmente bem bonito, olha só como está essa lateral, está bacana, hein? Gostei, gostei. Vamos até já tirar esse plásticozinho aqui. Pronto, e aí está a traseirinha da criança, hein? Achou bonito? Deixa nos comentários para mim o que você achou dessa traseira, desse design aqui no Poco M5S. E vamos então aqui ligar ele. Assim que ele lançou lá na AliExpress, trouxe aqui no canal um vídeo, fiz uma live a respeito. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder sempre as novidades do momento e acabar até conseguindo boas promoções, que o preço desse daqui foi bacana. Você conseguiria comprar até por R$700 um celular lançamento. Então, vou fazer aqui o seguinte, vou fazer todas as configurações e já volto. Celular configurado e olha só que tela bonita. Rapaz, gostei, hein? Gostei também desse trabalho que foi feito aqui na borda. Você percebe que não temos muita borda na parte superior, já que na parte inferior temos um pouco mais, o que é comum. Agora, deixa eu colocar aqui a capa para ver como é que ele fica. E olha só como é que fica. Dá para ver que está com capa? Nem parece, né? Olhando assim, nem parece. Mas sim, está com a capa. O celular, ainda que eu esteja com ela, ele continua bem fininho, fica bem firme na mão. Gostei, achei bacana. Já coloquei a impressão digital também ativada e olha só. Aí, ó, legal. Está funcionando bem. Claro que eu tenho que esperar um pouquinho, colocar ele de novo. E assim aparece. Gostei. Vamos ver a qualidade dessa imagem aqui. E olha só aqui a qualidade de imagem, qualidadezinha bacana, né? O que é legal de se falar aqui também do Poco M5S é que nós temos aqui um som estéreo também. Aqui na parte de cima, então, tem a saída de som. Na parte de baixo também vamos ter a saída de som. Porta de carregamento do tipo C. Microfone. Entrada P2 para fone de ouvido. Aqui na lateral nós temos a porta, né? Para chips de operadora. Então deixa até abrir aqui. Vamos ver aqui. Ah, legal. Temos dois espaços exclusivos para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Muito bom. E aqui no outro lado nós temos a sua área de impressão digital, que eu já configurei, já até mostrei para você como é que funciona. E eu achei legal também, porque olha como é que ela é pequena. Compara até o Poco M4, eu trouxe bastante conteúdo aqui no canal, né? Ela nem parece que tem realmente uma impressão digital aqui. Funciona bem. Tem uma boa eficiência. Agora vamos dar uma olhada nas câmeras aqui do Poco M5S, hein? Deixa eu pegar aqui o meu cacaxe. Vou colocar o cacaxe aqui em cena e vamos ver como é que vai ficar a foto. Tirar uma normal, tirar uma grande-angular e vou tirar uma também no modo retrato. Vamos ver cada uma delas. Vai estar aparecendo aí na tela para você. Olha só. A qualidade é ok. De todas as câmeras, né? Até a câmera grande-angular faz um trabalhinho legal, levando em consideração que é uma lente inferior à câmera principal. E aqui também no modo retrato. O modo retrato até que eu gostei. Ele teve um bom trabalho para conseguir fazer a diferença. Entra aqui o meu boneco para o fundo, né? O fundo ficou realmente bem desfocado. Ele conseguiu bem assim realmente na linha. Ele trouxe a separação do foco e desfoque. Gostei. Lembrando que em relação aqui às suas câmeras, nós temos um conjunto de quatro câmeras. Como eu já mencionei, sendo grande destaque a sua câmera principal de 64 megapixels, a sua câmera também grande-angular de 8. A sua câmera macro. Também temos câmera macro aqui de 2 megapixels. E também a sua câmera de desfoque, né? Para fazer essa foto que eu acabei de fazer, desfocando aí o fundo de 2 megapixels também. Vou tirar uma foto aqui também macro para você ver como é que fica. Para você ativar ela, você vem aqui nessas três linhas aqui em cima, clica em macro e vai ativar. Vou deixar a plantinha aqui no jeito. Vou aproximar nessa areiazinha que temos aqui e vou tirar uma foto. Vamos lá. Olha só, está aí a imagem para você. Até que em relação ao contraste, eu estou achando o contraste aqui das imagens legal. Tem um contraste bacana. Claro que tem que levar em consideração também que temos uma tela AMOLED, então melhora também as cores. Dá para você também colocar a sua câmera de 64 megapixels. Eu já tirei aqui uma foto que você viu, porém você consegue ativar ela aqui, ó. Você vem na área de mais. Olha só, você vem aqui na área de mais. Depois você clica em 64 MP. Clicou ali, aí sim você vai conseguir tirar a sua foto em 64 megapixels. Agora eu vou tirar aqui da planta para você ver como é que ficou a qualidade. Olha só. Uma qualidade razoável, uma qualidade legal. Ela fica até um pouco desfocada o fundo, que acaba sendo bacana dependendo do efeito que você queira trazer na hora de tirar uma foto. Agora eu vou tirar aqui uma selfie. E eu gostei da imagem, uma imagem aceita. Temos aqui uma câmera na lente de 13 megapixels na parte frontal. E é até interessante se falar sobre essa frontal, né? Que você vê que é uma câmera no formato entalhe, que acaba sendo muito bom porque ajuda a você ter mais espaço na tela. Então tendo aquela borda muito grande com conta gota pegando espaço da tela. Muito bom ter vindo assim. Um design legal. E o celular também já vem de fábrica com a MIUI 13. Aqui no caso, no momento dessa atualização, é a 13.03. E trabalha já com Android 12. Então você já tem o celular mais atualizado no momento em questão de sistema operacional também. E olha só que legal também que eu estava vendo na área de vídeo. A gente consegue gravar em Full HD a 30 fps, em Full HD a 60 fps, e também em 4K a 30 fps, que acaba sendo legal você ter essas modalidades de possibilidades, né? De gravação. Agora vamos ver aqui em jogos como é que ele se sai. Vou colocar aqui no Asphalt 9. E vamos ver aqui como é que fica o jogo. Asphalt 9 aí. Temos aqui o processador, como eu já informei, né? O Helio G95, que já é um processador presente, né? Lá na família do Poco M4. E temos aqui a possibilidade de utilizar também ele no Poco M5. Tá funcionando legal, claro que não significa que é um processador extremamente potente, mas você consegue utilizar ele com muita tranquilidade em jogos. Se você perceber, embora seja bem leve, sim, o jogo não está 100% fluido ainda. É claro que como o celular também é novo, está mexendo um pouco talvez nas configurações dele, mas eu estou aqui para mostrar a realidade para você. E olha só essa qualidade de imagem. Olha só para esses contrastes, velho. Isso é uma coisa muito boa quando nós temos uma tela AMOLED, é fornecer essa qualidade de imagem para a gente. E olha só, acabou ficando a marca aqui do adesivo na parte traseira. Olha só, espero que saia esse negócio assim. Ai, 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 Xiaomi. Esses adesivos só vêm para deixar marca. Mas, quais são então as minhas primeiras impressões aqui no Poco M5s? Tela bonita, boa pegada. Temos aqui uma estrutura de plástico, que aparenta que vai arranhar com facilidade. Tem uma qualidade de câmera interessante. Vou fazer novos testes e depois trazer aqui no canal para você também. Mas agora eu quero saber de você, de tudo isso que eu te mostrei até aqui do Poco M5s. Está achando uma boa opção de compra? Tem links na descrição para você adquirir o seu e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. E, ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.